Bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira dia 31 de outubro, 9h31 da manhã, a gente está na nossa operação aí e a gente vai seguir vendida nessa operação aí. O preço está armando um pivôzão aí, armou um pivôzão de alto, mas a gente entrou vendida nessa posição aqui, tá? Nós temos as nossas marcações e vamos seguir a nossa estratégia aí, vamos ver o que vai dar. Lembrando que você que não é inscrito no meu canal, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, chama aquele teu amigo que não consegue ganhar dinheiro nesse mercado, para ele assistir os meus vídeos. Tenho certeza que o meu operacional vai te ajudar a ganhar dinheiro, como eu te mostro que é possível todos os dias. Se você quer entender o porquê que eu entro comprado, porquê que eu entro vendido, as regiões que eu opero o preço, se você quiser entender um pouquinho melhor o meu operacional, você tem que assistir meus vídeos, tá? Você vai entender um pouquinho do meu operacional e eu tenho certeza que o meu operacional vai te ajudar a ganhar dinheiro e vai te ajudar a sair daquele ganha-perde, ganha-perde, daquele ciclo vicioso de entregar tudo o que você ganha e vai te ajudar a operar com mais calma. E aí eu vou te explicar durante os meus vídeos vídeos, o porquê que eu opero comprado ou vendido. Eu sei que você é uma pessoa que não tem muita paciência para assistir os vídeos longos, por isso eu dei uma pausada no vídeo e estou deixando a operação seguir aí, tá pessoal? Não alterei o número de contratos, continuo dentro dessa operação e vou buscar o preço, vou buscar os alvos aqui da minha operação, bater a minha meta do dia e aí eu vou encerrar o meu dia de operações, tá? Minha meta aí é R$500,00 por dia e a gente vai aguardar, vai aguardar o preço, pegar os alvos aqui, bater a nossa meta, pacientemente, como eu te ensino em todos os meus vídeos. Então, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou dando algumas pausas no vídeo aí, se ele vier e pagar a nossa meta agora, aí eu encerro o vídeo. Se não, eu vou deixar ele bater os meus alvos aqui, você pode acompanhar aí durante o vídeo, eu vou esperar o preço bater os meus alvos para eu encerrar a minha operação, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer. Para você que não tem paciência, a gente já está com a meta batida, o preço está vindo buscar meus alvos aqui, a gente está aguardando ele pagar os nossos alvos aqui, para a gente encerrar a nossa operação. Nossa meta é R$500,00, nossa meta já está batida, o que eu posso fazer agora? Eu posso vir aqui e defender minha operação. Vamos ver se ele vem pagar mais uns alvos. Estamos aí defendendo a nossa operação, não vamos devolver mais, porque a gente quer encerrar o vídeo com a meta batida. A gente vem defendendo, esperando ele pagar os nossos alvos. E se ele tirar aí, a gente já está com a meta batida, tá pessoal? Pronto, simples assim, a nossa meta está batida. Então aí, na verdade, a gente está na nossa operação, a gente teve aí uma operação, praticamente oito minutos, tá? A gente bateu essa meta aí. Vamos vir aqui. Relatório de performance, só hoje. Vamos ver quantas operações a gente fez. A gente fez aí, ó, três operações. Tive um stop aí, ó, dentro da operação. E aí, ó, lembra que eu falei em um dos meus vídeos, o percentual de acerto não interessa. O que interessa é você sair positivo. Aí eu fiz três operações, tá? Tivemos aí um lucro setecentos e cinquenta e sete reais. Saímos o nosso dia no positivo. Encerramos o nosso dia com a meta batida. E, mercadão, tchau, obrigado. Se você quiser continuar operando, dá pra continuar operando. Mas, o que que a gente faz? A gente bate a meta e sai fora. É o que a gente faz todo dia, tá? Tá aí as marcações, pra você ter uma ideia da movimentação do mercado. E, ó, o que que você deve fazer? Valeu? Pra você que não entendeu as marcações do meu gráfico, é só assistir meus vídeos. Você vai entender melhor o meu operacional e vai aprender, como eu te ensino em todos os meus vídeos, sair positivo todos os dias, como eu te mostro que é possível. Você viu que eu fiz três operações? Saímos positivo. Meta batida, mercadão. Tchau, obrigado. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, curtir, compartilhar esse vídeo, chamar aquele teu amigo que não consegue ganhar dinheiro. Valeu? Grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui.